Galera, dia especial, hoje eu resolvi fazer uma surpresa, vou fazer uma surpresa pro meu irmão Vou fazer uma surpresa pra Alex Dantas, olha o jeito que tá o sítio dele, daqui a pouco vocês vão ver Vou dar uma soprada nesse sítio dele que tá merecendo, vamos deixar no ponto galera, aqui ó, olha que beleza Fazer uma limpeza aqui vai ficar só o ouro Galera, eu não vou passar o vídeo todinho fazendo vocês escutarem barulho, então vou botar aquela música testada e aprovada Que relaxa o coração pra nós ouvir, cuida, e quem quiser adquirir chama no zap Galera, merece uma limpezinha aqui, vou fazer até uma surpresa a Alex Quando ele chegar aqui eu tenho certeza que ele vai ficar beijinho, vai ficar só o ouro Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, contempla a tua imensa criação A terra e o mar e o céu tão estrelado, me vem falar da tua perfeição Então minha alma canta de Senhor Grande ouro és tu, grande ouro és tu Então minha alma canta de Senhor Grande ouro és tu, grandioso és tu Quando as estrelas tão de mim distante Vejo a brilhar com vivo o esplendor Vejo a brilhar com vivo o esplendor É, lembro a Deus das glórias cintilantes Que o meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta de Senhor Grande ouro és tu, grande ouro és tu Então minha alma canta de Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Vejo as florestas murmurando ao vento Ao ver que tu plantaste cada pé Me lembro a cruz, me lembro a cruz O lenho tão cruento E no teu filho afirmo a minha fé Então minha alma canta de Senhor Grande ouro és tu, grandioso és tu Então minha alma canta de Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Há algo mais que a neve Há algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve seria Por quem vive Posso crer no amanhã Por quem vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vida está Amém 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 As notas musicais de um passarinho Se o jeito caprichou de fazer seu ninho Rei do criador Suas penas leves pra poder voar Também dê o seu fruto pra se alimentar Galera, ficou, já tá ficando primeiro de luxo Vamos chegar a dar uma respirada melhor aqui no Cic de Aleco Rapaz, eu parei aí pra tirar a moto da estrada Que peneira réia queria passar com a carroça de palma No meio da estrada O resplendor da lua pro anoitecer Os olhos para ver o coração do amor Deus é poderoso, não duvide não Todo o universo está nas suas mãos Do céu e da terra ele é senhor Ele deu a chuva pra molhar o chão Vamos voltar a ação Ele fez as trevas, também fez a luz E pelos meus pecados E pelos meus pecados enviou Jesus Pra engireitar os meus caminhos Ele deu a chuva pra molhar o chão Ele deu a chuva pra molhar o chão Pra plantar o trigo pra fazer o pão Tudo ele fez Prometeu o Isaac E pelos meus pecados E pelos meus pecados enviou Jesus Já ficou mais apresentável Agora esse bicho é branco, né? É uma vassoura, meu amigo Poxa, o bicho é incrível demais Já ficou mais apresentável, eu tenho certeza, galera O Alec vai vir aqui, ele vai ficar abertinho Olha que beleza, bicho Olha a potência de estar aqui, ó Olha a luta, bicho, olha O Alec vai vir aqui, ó Se inscreva no canal. E aqui todo dia na mata tem festa e o Sabiá comanda a orquestra. E aqui todo dia na mata tem festa e o Sabiá comanda a orquestra. E aqui todo dia na mata tem festa e o Sabiá comanda a orquestra. E aqui todo dia na mata tem festa e o Sabiá comanda. Sabiá comanda a orquestra.